Mentira Mentira Tô só de ficha Salve meu parceiro Tudo bem com você meu mano Scout Tá rápido Scout Scout tem cara de que vai morrer logo Pô galera Todo mundo também não né Que isso gente Todo mundo Que isso assim fake Não Tá tentando tá lá velho De Viper o parceiro aqui Ah mentira que não caiu Aê Queima na lava meu parceiro Faleceu Eita Otsu De blink né Vai usar o blink Vai usar o blink Não tem um recrash Outra aqui que devia fazer um canal de HG Não faz Porque tem preguiça Merda Tomar um hit pra morrer Uma sopa Como é que é Então Vamos combinar assim né Que isso gente Merda O cara tá aqui O que que esse cara tá Merda Sulagou hein Vai lagar Vai lagar Vai lagar Vai morrer Vou morrer meu parceiro Tirar uma print maneira aqui Eita Não não Putz Fiz besteira hein Morre Ah moleque Pegou uma espada de sharpinense De brinde Aqui Enquanto Minha lasanha Tá esquentando o microondas Ai Tá Galera tá de time Salve galera de time Beleza Antes que tinha amigos Salve Só vez Só vez Entenderam Falei pra dar like Francês Isso aqui Ó a bússola pra quem tá apontando Que ele vai tá de blink E flash Merda Não é pra você Com a TSS Tá prela Eu sou estomper Eu sou estomper Nossa Só ficha Cara Essa ravina é muito promissora Danadinho Vale cair na água Pelo menos John Wick From Brazil Yes 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 Manopla Engraçado A luva Salve Nice Passamos juntos Maninho GG GG Do nada Um cara em cima Um cara embaixo Um cara Do lado do outro Pra baixo Quadrado Triângulo Bolinha R2 R2 L1 Tá Isso aqui Opa Fala minha língua aí Daqui a pouco Vocês vão ver O pique Do meu microondas Gramado ganhou Seu danadinho Ah GG né Ó o P do meu microondas Eu falei que eu tô fazendo Eu tô fazendo HD não Eu tô fazendo laser Enquanto eu jogo HD Vai apitar daqui a pouco De novo Salve Vou pegar um monte de lixo Ele vai pegar sopa Mas ele vai pegar um monte de lixo Não Não vai subir não Não vai subir Pronto Agora ele não sobe mais Tem botão aí rapá Nice Isso aqui eu não quero Isso aqui eu não quero Requests Yes Yes I like requests Será que eu levo mais Espera 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 Deixa ela virar de frente Gostaram? Maneira né Me falei me ligue Pocando ali O policial aqui Quantas kills Sai de barra? Muito Tô com 8 Dá pra fazer umas 13 Eu acho Se eu ganhar né Hummm Tirar uma print maneiro aqui Tirar uma print maneiro aqui Pronto Tem um cara ali? Ih meu parceiro Fala que você não é É um cara Por favor Ó meu Micron desapitando de novo Barbária Hummm Entendi Chega aí Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá MLG Não parceiro A gente é tão amigo Isso Isso Fica aí Fica aí Valamento do céu Nossa Tô afim de comer Uma sopa de letrinhas Você disse comer Uma sopa de letrinhas Quando fizeram a criança Tô afim de comer Uma sopa de letrinhas Do nada Faz 20 anos Não Faz Deve fazer uns 15 anos Que eu não como uma sopa de letrinhas Pô mas era mal bom Mal a sopa de letrinhas Não Meu parceiro de cangara aqui Time 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 Caralho Fica aí Isso Isso Fica aí Merda Cai na lava também Se querer Tá Dessa vez Eu vou morrer Se eu morrer Você vai ficar muito triste Eu faço Eba Tá Falta Um minuto e pouco Pro Fist Vem cá Meu parceiro Coitado Coitado né mano O cara O cara O cara tava com muito medo Tadinho Ajuda alguém Nossa Dá muita dó Né cara Me desculpa Me desculpa Se você estiver vendo isso Eu vou botar isso no vídeo Independente se eu ganhar a partida Eu vou botar no vídeo Só porque Eu tô com muita pena Susto Me desculpa Sai Sai Homem-Aranha Homem-Aranha Eu flamenguista Será que é time de 3? Ih Se for Não é mais Quase que eu morro Estampado junto Quase que eu vou junto Muito quase Que eu não vou junto Tá Não pode deixar Clicar e subir agora Eu já fiz várias vezes isso Não vou cometer esse erro Merda Vou sim De jeito que eu vou sim Mata o estomper Mata o estomper Você não é nem bobo Hum Vou spawnar Grandioso Fist Litoral Espada Yes Yes Tá Mano Mais um balde Só ia ficar tão feliz Opa Achei balde Tá Tô preocupado Um pouco Tá Tem eu e ele Mais dois ainda Essa terceira é muito linda Né Ele tá com speed Mentira Merda Merda Os blocos Não Tem um monte Gigi Gigi Fala que não tem Nerd pro Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Tá Spark ele não tem Terei jogado Já né Se ele tivesse Já teria jogado Dá like Isso aí Meu mano Muitos likes Muitos likes Pegou meus lones Valeu Pelo item Muito obrigado Muito obrigado Mas tem mais gente Viva né Se você dropasse Ia ser tão humilde Mano Olha o tanto de item Nossa ele tinha Muita coisa Ele só não pegou Ender Pro mesmo Coitado Opa Isso que eu queria Meu parceiro Meu parceiro Se não morrer Vou ficar tão triste Eu não fiz um monte De pato Ele não Ele realmente Não pegou as palmas Meu microondas lá Querendo que eu pegue A lasanha A todo custo Ai Ai Não 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 Calma aí galera Calma aí Eu sabia que tinha mais dois Nossa Eu tô muito ferrado Deixei muita coisa No baú ali mano Vou pegar de volta Isso aqui Isso aqui Não posso deixar isso aqui Pra eles não Tá maluco Ué Eles vão fugir O parceiro tá droppando tudo Não Não sou eu 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 Posso encantar? Ah mano O cara perguntou Se pode encantar Dó Mas a resposta é não Tá Tá Foi mais um Falta um Falta um Mano Vai ser muito legal Se ele morrer também No negócio né Tirar uma print Maneira aqui Posso? Posso? Valeu 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 Ele não vai salvar Ele não vai salvar Ele Pô galera Não vai morrer Mano Esse cara aqui Não vai morrer não Estão humildes Se vocês morressem Like no vídeo É isso aí É isso aí Meu parceiro Agora você pode morrer Por favor Salave Mano Morra por favor Entendi Dá like Se inscreve É isso aí Vai morrer esse aqui Ih morreu esse aqui GG Isso tá legal Se o outro caísse também Por que que essa espada Não vai Ah Espada do barbário Será Sei lá Nossa Meu inventário Cara Vamos na caça Do último Agora Fludimos Para esse aqui Isso 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 aqui Eu não quero Isso aqui Não Bora Queria ser uma picareta Isso aqui Serve Agony FN F34 Qual é Pega ali Ficou 12 kills Falei Eu ia fazer 13 kills Sou ruim Ah mano Me desculpa Cara Mas se você jogar Bastante HG Você vai ficar bom Tá ligado É só o começo O importante É se divertir O importante É participar Um Um Dois Segundo Super trap De 2 mil dólares Você viu Minha lasanha Olha lá Sabe Meu bom Cara Vamos fazer um jogo Vamos fazer um jogo Ele é aquele cara Das moscas Do Naruto Print Tá bom Vamos print Mas ó Ah tá bom Vai O cara já sabe Que sou eu mesmo Mas eu quero fazer Um bagulho maneiro Isso Isso Tem que Tem que 70 70 70 Tá fazendo um negócio maneiro Aqui Tá Chega aí Chega aí Eu errei né Calma aí Espera um momento Rapidão amigão Não 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 Ah moleque Eu não errei De novo não Né Ah moleque Você é bom Mesmo Vem cá Agora Vem cá Vem cá GG Nem peguei aqui o dele Mas tudo bem Mas é isso aí né Espero que vocês tenham gostado Dá like Se inscreve E GG E